Tu acredita que um dia a gente vai encontrar uma outra... Civilização? Não, não. Vida. Vida? É. Vida a qualquer tipo. Ou inteligente. Você acha que existe um tipo de vida que a gente não entende? Será que daria pra ter vida no sol? Tipo, um tipo de vida que... No sol, não. No sol, não? Nem se fosse uma vida de informação, por exemplo. Não, não. Não? Porque aí tem esse lance, primeiro, o que é vida, né? Exato. Então tem toda essa discussão aí, existe, né? Muita gente me pergunta assim, ah, cara, você acredita em vida fora da Terra? Em vida eu acredito. Até aqui no Sistema Solar deve ter, cara. Em célula, as luas de Saturno aí, tem uma lua de Saturno que ela tem, o interior dela todo é um oceano. Um oceano de água líquida. Oceano de água líquida. Caralho. E na borda entre o oceano e o núcleo, você tem fontes hidrotermais, que é onde a vida começou aqui na Terra. Peraí, dentro da lua? Dentro da lua de Saturno, de uma delas chamada... Tem água pra caralho. Água pra caralho. Dentro da lua? Dentro da lua. E essa água não respira atmosfera? Ela espirra por umas fraturas que tem, foi assim que a gente descobriu. Ela sai por umas fraturas, são geysers e uma sonda da NASA, a Cassini, ela já passou no meio dessa pluma aí. E ela fez as medidas. Então a gente sabe que tem água. A gente sabe que tem plumas hidrotermais, o que é muito bom porque a vida aqui na Terra começou nessas plumas. A gente sabe que tem energia, porque pra ter vida você precisa ter, do jeito que a gente conhece, tá? Água, os compostos lá orgânicos e energia. Então é igual fazer um bolo, né? Você tem que pular o fermento, a farinha, o calor do forno, você mistura tudo aquilo ali, pum, saiu o bolo. A vida é basicamente a mesma coisa. Então você tendo o lugar onde você cozinha e os ingredientes. Então, essas luas de Saturno, uma lua de Júpiter, Europa, também tem a mesma coisa, tem um oceano dentro dela. Ah, é líquido também? Também. Caralho! Então tem esses, são mútuos oceânicos que a gente chama. Mas você descobre uns peixes muito loucos nessas luas, mano? Seria muito foda, eu queria comer um peixe da Europa de Júpiter. Não, fica aí, ó. Fica aí a dica. Fica uma dica de filme aí pra quem nunca viu. Europa Report. Existe isso? Existe. Veja o filme Europa Report que você vai ver lá, depois você me fala o que você achou. Que da hora. Mas é isso aí, é uma equipe que vai explorar a lua Europa de Júpiter, pousa lá e encontra um negócio muito louco lá. Ah, deve ter um tubarãozão muito foda. Mas é muito legal, vejam aí, Europa Report é um filme muito legal dessa área aí. Então, vida nesse tipo aí, só que aí você, vida microbiana, micro-organismo, isso aí beleza, cara. Eu acho que tem, tranquilo. Agora, vida inteligente, não tem. Pro resto do, assim, tu tá falando? Nem pro resto do universo. Nem pro resto do universo? Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Vamos dizer que sim. A vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, a quantidade de fatores que tem pra chegar no que a gente é, cara. Talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque é muita... Quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na timocera ou 2% a menos de oxigênio, a gente não tava mais aqui, cara. Entendeu? Então, é um equilíbrio muito grande que tem que ter, entendeu? O pessoal cai matando em cima de mim. Ficou, não, não é possível. O universo é muito grande. Aí, ó, você fala que não tem vida. O dia que aparecer, eu quero ver você falar, hein? Cara, o dia que aparecer, eu vou estar lá... Vou estar bem grato de estar errado, ué. O que que tem? Nada demais. Vou estar lá abraçado com o RT, eu falo, entendeu? Vou ser o primeiro a abraçar ele. E pegar uma doença de alienígena que morreu realmente. Mas aí, então, tem esse lance. É, só que eu acho que procurar vida é interessante. E aí que é um negócio muito legal, porque tem vários projetos hoje que procuram vida inteligente, civilização inteligente. Caralho. Entendeu? Existem, então, projetos sérios fazendo isso. Projetos sérios. Quem financia isso? Esses projetos? Um deles, um deles hoje, o maior que tem, chama-se Breakthrough Initiative. Ele é patrocinado pelo Max Zuckerberg e pelo Yuri Milner. Conhece o Yuri Milner? Esse não. É um russo dono da internet aí, um cara pica também. E estava nesse projeto também o Stephen Hawking, antes dele morrer. Caralho. Então, o que que os caras fazem? Eles desenvolvem sensores, receptores de ondas de rádio altamente precisos, altamente sensíveis para acoplar nas maiores antenas que a gente tem no mundo hoje e ficar ali ouvindo. Fica ouvindo. Alguma coisa. Alguma coisa para ver se a gente consegue detectar algum sinal. Então, esse é um dos maiores projetos que tem hoje. Cara, tem problema isso? Lógico que não. Por quê? Quando o cara fez isso aí, primeiro a tecnologia evoluiu para caramba. ele criou coisas muito interessantes que nós vamos usar no nosso dia a dia. Segundo, enquanto ele estava tentando descobrir a vida, ele já descobriu muita coisa para a gente, entendeu? Então, colisão de estrelas, tipos de estrelas diferentes e várias outras coisas já foram descobertas por conta desse projeto. Então, cara, continue procurando, entendeu? Mas é um projeto hoje que ele capta aí terabytes de dados que são analisados e tudo mais atrás de algum tipo de padrão de sinal que esteja ligado à vida civilização inteligente. Entendi. Esse aí é para procurar civilização inteligente mesmo. Eles não querem... É o que a gente chama de tecnoassinatura. Os outros, muitos são atrás de bioassinatura. Aí, ali, uma alguinha... Não, nada contra alga. Se alga vier... Caralho, o cara é algofóbico. É algofóbico. Falando carinhosamente. Falando carinhosamente. Terra planista algofóbico. Falando carinhosamente, né? Mas, então, tem essa divisão. Ou você vai atrás de bioassinatura, ou você vai atrás de tecnoassinatura. Então, tem essa galera da tecnoassinatura. Aí é procurar civilização mesmo, entendeu? Entendi. Porque aí são seres que teriam sido capazes de desenvolver tecnologia e tal. E por quê? Porque eles teriam sido capazes de desenvolver a tecnologia, desenvolver um rádio, um emissor de rádio, e estar enviando esse sinal de rádio para o universo. E a gente aqui, captando esse sinal de alguma maneira. Entendi. Cara, é muito legal. Mas isso porque a gente usa a nossa civilização como base. Como base. Como base. Exatamente. Aí que entra o pessoal que fala, não. Mas aí você está usando a gente como base. Todo vídeo que eu vou falar de vida, eu faço um disclaimer. Cara, vida aqui é vida como a gente conhece. Entendeu? Porque aí tem. Tem o pessoal que fala, a nossa vida é baseada em carbono. Né? A nossa vida é... A base, o fundamento dela é carbono. Pode ter vida baseada em outro elemento? Aí a gente não sabe. Mas pode? Poder? Pode. Tem o pessoal que fala da vida baseada em silício, por exemplo. Tem uma turma aí toda que dá vida... Tá vendo? É, que aí seria uma vida totalmente diferente. Não é a nossa, mas não deixa de ser vida. Não pode ser inteligente. Pode ser mais evoluída que a gente, entendeu? E vai, mas... Quando eles tiraram essa porra, dessa ideia? Ah, cara, o pessoal fica pesquisando. É? Mas você acha que... Vamos lá. Tirando o fato de você achar que não é... Que não é... Que não existe... Isso é uma coisa minha particular, viu? Então, tchau.